Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos aqui da Nodiman, que você deve estar cansado de saber e esse aqui é o nosso canal, cara. Bom, a gente vai trocar uma ideia sobre um produtinho novo aí que tá ficando muito famoso, que é o grooming. Bora lá! Rapaziada, eu gosto bastante de trazer aí novidades pra vocês e o grooming tá cada vez ficando mais em alta. Nos vídeos que a gente fez anteriormente aí sobre tendências de estilo pra cabelo e tal, eu sempre falei muito sobre textura, sobre volume e falei bastante vezes no grooming, cara. Então eu preferi fazer um vídeo específico aqui pra te falar o que realmente é esse grooming, mais ou menos como que você utiliza ou pra que que você utiliza ele, fechado? Antes que eu comece lá todas as dicas aí, já me dá aquela moral, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e claro, ativa ali o sininho pra sempre que a gente quiser ficar de novo, você recebe uma notificação, fechado, cara? Também não esquece aí de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto na Nodiman e também acessar no site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, fechado? Bora lá ver! Então rapaziada, como eu acabei de falar, o grooming tá ficando bastante famoso, tanto entre as pessoas normais ali pra estilizar o cabelo, quanto também pros barbeiros que acabam gostando de utilizar ele até pra fazer ali o corte na hora mesmo do serviço, cara. Normalmente o grooming, ele é líquido e tem a apresentação ali que varia entre um frasco normal, onde você só despeja mesmo ali o produto na sua mão, ou aqueles que são mais fáceis, que tem um pininho ali de spray, que fica bem legal pra você conseguir espalhar de uma maneira interessante, cara. Então pra que que serve aí o grooming, cara? Ele basicamente é uma pomada, ou se preferir, já que ele tem a apresentação mais líquida, às vezes em spray, como se fosse também um spray fixador. Só que ao contrário do spray fixador, por exemplo, que ele dá ali uma super estrutura, ele tem o seu cabelo bem fixo, bem duro, o grooming não faz isso. Ele é como se fosse uma pomada de fixação mais média, então ele é um pouco mais maleável. E também tem o efeito memória, que a galera chama, que é por isso que os barbeiros também gostam de utilizar ele quando tá fazendo ali o serviço do corte, cara. Efeito memória basicamente é quando, por exemplo, você vai fazer um cabelo um pouquinho mais médio, um topete, alguma coisa, joga o seu cabelo pro lado, passa ali o grooming, ele fica ali fixo, bonitinho, mas fica com um ar mais natural. E aí, muitas vezes no seu dia a dia, às vezes, você mesmo sem querer mexe no seu cabelo, alguém mexe no seu cabelo, você, por exemplo, gosta ou anda de moto, tem a moto e você usa o capacete, ou usa um boné, e seu cabelo fica um pouco mais ali bagunçado. O efeito memória, ele basicamente, quando você tá com o cabelo bagunçado e você só passa a mão pra voltar ao penteado que você estava antes, ele é muito mais fácil de ficar ali, porque ele já tem a predisposição, o seu cabelo já criou uma predisposição pra ele ficar no lugar que você já tinha deixado anteriormente. Por isso que os barbeiros também gostam de utilizar na hora do corte, porque, às vezes, na hora que vai separar alguma mecha, pra mecha não ficar toda hora caindo, aonde ele não quer, ele bota pra um lado, ela fica ali bonitinho e não fica toda hora voltando. Então, até se o seu cabelo tem, por exemplo, algum rodamuinho, ou tem algum problema que ele é mais virado pra um lado do que pro outro, quando você passa o grooming, até se você colocar pro lado inverso do que o seu cabelo normalmente é penteado, ou normalmente a posição que ele fica, ele vai ficar de boa e não vai ficar toda hora caindo pro outro lado. Esse é justamente o efeito memória. Junto com isso, as duas principais características dele. O que a gente falou bastante aqui em todos os nossos vídeos de tendência pra cabelo, é ele ter dois efeitos, cara, que é um efeito texturizador e um efeito também de volume. Basicamente, já que ele não é uma pomada, ou algum produto de fixação super alta, que dê seu cabelo super ficção, ele tem uma fixação mais maleável, ele dá um ar muito mais natural e muito menos preso ali, fixo, do que uma cera, do que uma pomada de fixação mais forte, obviamente do que, por exemplo, um fixador, que aí realmente dê seu cabelo bastante duro. Ele, por ter essa questão mais maleável, você consegue dar uma textura pra ele, que é justamente fazer com que seus fios fiquem mais entrelaçados ou mais amassados um pouco, pra ficar um pouquinho mais ondulado, e aí ele não dá aquela sensação de algo super duro, super fixo, com os fios certinhos, super retos. Você consegue desconectar mais seu cabelo, que é justamente a textura. E como eu falei lá nos vídeos de tendência, é o que vai estar mais bombando para o ano que vem, cara. É nenhum cabelo que fique muito lisinho, muito escorrido, muito certinho, vai estar legal. É justamente a textura que vai estar bombando, os cabelos ondulados, os cabelos que estão mais entrelaçados, que vão estar legal. Eu quero dar justamente esse efeito. E também, junto com o texturizador, ele dá mais volume pro seu cabelo. Se você tem um cabelo muito fino, ou muito liso, ele é muito escorrido, justamente pra dar esse efeito com mais textura e uma estrutura mais volumosa pra ele, você aplicando esse produto, ele também vai deixar seu cabelo mais volumoso, mais armadão, e vai ficar também bem mais bonito e entrar nessa moda aí da textura e do volume. Resumindo, então, tudo que o Grooming faz, ele basicamente te coloca mais na moda do ano que vem, dando textura e volumoso pro seu cabelo. Tem aquela questão que é mais difícil de desarrumar, ou pelo menos quando ele desarruma, você consegue rearrumar facilmente. E ele dá um ar muito mais natural e leve do que, por exemplo, uma pomada, uma cera, e obviamente, um fixador pra cabelo, cara. Rapaziada, foi isso. Um videozinho super curto pra vocês, pra falar um pouquinho sobre o que é o Grooming. É só que vocês tenham gostado aí das informações, pegado aí algumas referências das fotos que a gente colocou de alguns Groomings pra você ver também, e também algumas fotos que a gente colocou ali de mais ou menos qual que é o efeito que ele dá, a questão da textura e do volume que eu comentei. Cara, qualquer dúvida, comentário, pode colocar aí embaixo do YouTube, vamos trocar uma ideia com todo mundo. O ideal é que realmente a gente aprenda um com o outro aqui, vocês com vocês mesmos, eu com vocês, daquela troca da hora. Fechado? E também, como eu falei lá no começo do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente, é claro, e seguir nossas redes sociais, tanto as minhas, quanto a N.O.D.Main, também é só no site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Lá tem muita coisa bem legal, inclusive tem vários Groomings de várias marcas que você pode escolher lá. Tem o Grooming Spray, tem o Grooming mesmo normal, de várias marcas, de vários tamanhos. Bem legal que você escolha lá a marca que você mais se identifica, fechado? Também, como eu sempre falo aqui no finalzinho do vídeo, a gente tem todo o nosso podcast, né? As plataformas, a gente tá indo pra gente em todas. Então, se você não gostar ou não conseguir assistir no YouTube, assistir ali no celular os nossos vídeos, se você quiser só ouvir ali no seu corre do dia, pode procurar no Spotify, no Disney, no Google, que você vai achar a gente. Inclusive, também, tanto nessas plataformas quanto aqui no YouTube, a gente tá pra gente com o nosso podcast, que a gente faz toda terça-feira, às 8h30 da noite. Se você nunca assistiu, vê os anteriores. Se você gostar, prestigie a gente lá, terça-feira, às 8h30 da noite. Manda lá sua pergunta, que a gente responde ao vivaço todo mundo, fechado, cara? Foi isso. Já tenham gostado do vídeo, rapaziada. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!